Olá meninas, tô começando mais um vlog pra vocês, que é do meu final de semana. Hoje é sábado, mas eu não comecei de manhã não, já são quase 4 horas da tarde. Porque a minha manhã foi chata, igual a de ontem mesmo, eu não fiz nada de tão interessante. Mas agora eu tô indo lá na padaria, com minha mãe e minha irmã. E depois, mais tarde, a gente vai no shopping pra comprar os ingressos pro rodeio. E talvez eu vou comprar uma coisa, mas que eu mostre pra vocês só lá, tá? Então, vamos lá. Aqui estamos nós. Eu, minha irmã e minha mãe. Meu irmão tá ali. A gente tá assistindo Culliver. Já passando na foto. Daqui a pouco a gente vai sair. Meninas, eu vou me arrumar agora. Vou passar uma make assim, basiquinha mesmo. Porque a gente vai levar minha irmã lá no teatro. Que hoje vai ter um teatro de stand-up, acho que é assim que fala, da Kéfera, aqui na minha cidade. E minha irmãzinha vai e a gente vai lá levar ela. E depois acho que a gente vai no shopping. Então eu vou me arrumar e vou deixar vocês assistindo me arrumar, tá? Então é isso, vamos lá. Tchau. 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 O ingresso E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então agora eu já tô em casa Não deu pra eu filmar lá no shopping pra vocês Porque tinha muita gente Tava muito lotado aquele shopping Então eu resolvi não filmar Mas tá aqui o que eu comprei Tcharam! Esse livro é o Jardim Secreto E eu tô pensando em fazer uma série pra vocês Eu vou ver se vai dar pra fazer E daí eu vou fazer tipo Pintando cada página, sabe? Nossa gente, ele é muito lindo Muito lindo, olha só Tem um desenho mais lindo que o outro Então depois eu vejo o que eu faço Se eu faço uma série Ou não Se eu mostro só Então é isso gente Esse é o livro que eu queria muito E agora eu quero o Floresta Encantada Mas por enquanto eu vou fazer esse aqui Não deu pra eu comprar lápis de cor Mas eu tenho bastante aqui Tem vários São todos da Faber Castel Então eu vou pintando com esses daqui mesmo Até eu conseguir comprar O outro de 48 cores Meninas, então Adivinhem o que eu estava fazendo Ó, vou mostrar pra vocês Tcharam Eu estava pintando a primeira parte Do Jardim Secreto E ficou assim Não usei muita técnica não, viu gente? Só fui pintando do jeito que eu gosto E ficou assim Na minha primeira folha E aí tem essa Que eu vou pintar depois E talvez se eu conseguir Eu vou filmar pra vocês Eu pintando, tá? E eu vou finalizar o vlog por aqui Porque agora eu só vou fazer mais algumas coisinhas Tipo arrumar a cozinha E depois eu já vou dormir E espero muito que vocês tenham gostado Beijo E até amanhã Tchau 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 Obrigado.